Duas inteligências artificiais aí pra vocês criarem imagem e uma delas até animar as imagens que você criar. Obviamente, antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar um like, me seguir lá no Instagram, essas coisas básicas. Eu vou falar sobre duas inteligências artificiais bem legais. Uma delas é o Leonardo.ia e a outra é o ideograma. Mas antes de mostrar pra vocês como que eu uso elas, preciso só contextualizar pra vocês que esses dias eu fiz um story e eu queria fazer uma maluquice. Pra fazer essa maluquice nos stories, eu acabei usando essas inteligências artificiais pra fazer essa cena. Se liga. Cara, uma ceninha de dois segundos, tá ligado? Pra fazer essa imagem de fundo dos planetas, né, dessa galáxia, eu usei o ideograma. O que que é o ideograma? O ideograma, ele é uma inteligência artificial pra você criar imagens. E ele funciona muito bem, cara. Eu tenho usado ele bastante. Ele, como todos, ele tem a versão paga e a free. A free você recebe algumas moedinhas ali por semanas. Olha o nível de qualidade dessas imagens que ele acaba criando, cara. Aqui são todas as imagens que as pessoas vão criando e você vai podendo, tipo um Pinterest, né, só que de imagens criadas com IA. Aqui eu vou mostrar algumas que eu criei. Como vocês podem ver, tem alguma, ó. Eu tô usando ele pra criar algumas thumbnails aqui do YouTube, por exemplo, né. Às vezes eu só pego um personagem, recorto, acabo usando muito Photoshop pra finalizar. Mas estão aqui, ó. Aquela imagem dos planetas tá aqui. E aqui do lado ele tem um prompt, que foi o prompt que eu usei. Pra quem não tá ligado, o prompt é basicamente o que você vai pedir pra inteligência artificial fazer pra você. Sempre que você fizer em inglês vai ser melhor, porque tem muita plataforma ainda de inteligência artificial que não entende bem o português. Mas você usa o Google Translator. Coloca lá no Google Translator, eu volto pra cá. O legal desse ideogram, por exemplo, eu cliquei na minha imagem. Ele dá o prompt que eu usei. E aqui embaixo, tá vendo que ele tem Magic Prompt, ele dá pra você fazer um prompt mais mágico. Então, se você quiser fazer, você pode vir aqui e copiar. Ele, tá vendo? Copiar, dá um CTRL C. E aqui em cima, é onde você cria, tá vendo? Então, aqui, o que você tá querendo criar, né? O que você gostaria de criar? Eu vou colar o Magic Prompt que eu usei da minha imagem. E você pode fazer isso com qualquer um. Você pode acessar o meu perfil aqui e pegar os prompts que eu mesmo tô usando pra criar os seus. Então, eu vou colocar aqui. Só vou colar e vou dar Generate. Obviamente que ele não vai criar o mesmo. Ele nunca criou exatamente o mesmo, mas tá bem próximo, tá vendo? Usou os mesmos tons e tal. Ele já criou aqui uma sequência. Ah, mano, eu quero fazer uma outra que eu vi muito, gostei muito da imagem. Essa mina aqui, ó. Muito legal. Você cria aqui em cima dela a mesma coisa. O prompt que a pessoa usou tá aqui na direita embaixo. Magic Prompt, que é o prompt que ele tá sugerindo pra você. Se eu vim aqui, eu posso copiar e posso mudar alguma coisa ou outra também. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Background Red. Vamos ver se ele vai... Tô usando o mesmo prompt da pessoa, só que eu pedi pra ele criar um Background Red. É, vermelho. E aí você pode ir adaptando, entendeu? Você coloca o que você quer. Ah, eu quero duas pessoas, uma pessoa só. Você usa o prompt da própria galera e vai criando os seus próprios prompts. Isso é muito legal do Ideogran. Ele deu o tom vermelho, tá vendo que legal? Ele sempre cria quatro opções aqui, ó. Ficou bem próximo daquele lá. Não ficou exatamente aquele. Então, eu usei isso pra criar esse universozinho aqui no fundo. Também peguei esse estilo, essa imagem do Gerson, que ele tá parado. E dei vida a ele usando o quê? Nossa segunda inteligência artificial, que é o Leonardo.ia. Que também é uma inteligência artificial pra você criar imagens, né? E aqui tem várias opções de pessoas que criaram. Ele é bem parecido. Você vai ganhar algumas moedinhas também pra testar. Eu coloquei algumas moedinhas a mais aqui pra testar. E é legal que você, além de poder fazer mais imagens, você tem uma opção que você pode animar ela. E você anima. Não é aquela animação que ele vai pegar e dar muito movimento. Ele vai dar um movimento de câmera. Mas é bem interessante. Se liga. O Gerson aqui mesmo, ó. Eu peguei o estilo do Gerson e animei. Ele ficou esse negócio meio bizarro, assim. Que era bem o que eu queria. Bem um negócio bem tosco. Bem Playstation 1, tá ligado? Mas eu consegui o movimento que eu queria só pra fazer o Gerson no espaço. Ó. Essa imagem do cachorro. Essa imagem do cachorro eu criei aqui, tá ligado? Mesmo brincadeirinha. Peguei um prompt lá, adaptei, né? E olha que, mano, olha essa qualidade, mano. Olha a qualidade dessa imagem, velho. Ficou muito legal. E criei e fiz isso aqui, ó. Muito legal, hein, mano? Olha, ele deu um movimento de câmera. Um travelingzinho, ó. Pra usar aqui o Leonardo, você pode também clicar em cima dele, das imagens. Ele dá os prompt que a pessoa usou. Você pode dar um remix, tá vendo? Se eu pedir remix, ele já cai nessa tela. Nesse pedaço aqui é onde você vai colocar o seu prompt. Ele dá aqui, ó. Esse prompt vai me custar 16 moedinhas, 16 tokens. Eu tenho 3 mil e pouco. E aqui a mesma coisa, muito parecido com o outro. Só que aqui na esquerda você tem mais opções, tá vendo? A opção de tamanho. Eu acho o Leonardo.ia mais profissional, mais robusto nesse sentido do que o ideogram. E ele tem uma outra opção legal aqui, ó. Que é essa motion, tá vendo? Que é exatamente ele vai dar esse motion, esse animado. Então você joga a imagem lá, por exemplo, né? Opa, essa imagem do rapaz grandão. Essa, essa. Subiu aqui. Aí você pode mexer aqui, ó. Pode mexer na força de movimento dele, né? Se você deixar em 10, ele vai fazer um movimento... Tentar dar o mais movimento possível. Às vezes fica um pouco bizarro. Se você botar menos, ele vai dar só esse movimentozinho leve. Vou tentar ser um pouco mais agressivo, que eu vou botar um 7. Deixar em 7. Mais custar 25 moedinhas. Gerando já, ó. Você clica, ele já começa a gerar. Você vem aqui na sua imagem generation, né? Na sua galeria de imagens. Tá carregando aqui, ó. Ó, que legal, mano. Ele pegou aquela imagem e você vê. Né? Ainda fica, não. Dá umas falhas, umas coisas meio bizarrinhas de inteligência artificial, mano. Mas ele conseguiu dar vida exatamente àquela imagem. E é bem divertido, assim. Bem legal. Fica essas duas dicas de ouro. Dessas duas ferramentas de inteligência artificial. O Ideogram e o Leonardo.ia. Pra você usar, com essas dicas que eu te dei aqui, você consegue explorar mais eles. Se quiserem que eu fale mais sobre essas inteligências, comentem aí que eu posso trazer elas novamente. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever. Dá aquele like maroto. Porque aqui você sempre vai estar vendo novas tecnologias, dicas criativas e um papo criativo. Sim, sou eu e você. Fechou? Beijo.